E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 17 do Modo Jornada, pessoal. E eu conversei com alguns amigos dos meus fifeiros, eles assistiram meus vídeos, eles me deram algumas dicas. Então, talvez hoje seja um bom dia para trazer um vídeo, tá? A gente vai começar aqui com uma partida de West Ham contra Southampton. E é o seguinte, eu gravei um episódio e o arquivo dele corrompeu, então eu perdi um episódio. O que aconteceu nesse episódio? Eu joguei algumas partidas e eu tive alguma certa dificuldade para ganhar. Não me destaquei em nenhuma partida, não fui muito mal em nenhuma partida. Eu fui na média e, consequentemente, o time, o treinador não gostou muito do meu respaldo, né? Não me deu um respaldo muito bacana, mas, como eu falei, eu conversei com alguns amigos dos meus fifeiros. Eles me disseram que, na verdade, a gente não tem muito como fugir do futuro do que vai acontecer aqui na série, né? A gente vai chegar até um certo ponto e é meio que um padrãozão, não muda muito, pelo menos não, aqui nesse período de demo. E eu comecei a jogar só com o Hunter também, outra coisa, subo doito. Então vamos lá, o Gerd Walker está falando que a gente precisa aproveitar mais e melhor os nossos minutos... Precisa aproveitar melhor esses minutos... mais e melhor. Esses minutos dentro de campo, enquanto o Kyle Heimer fica... Que já deu o nosso limite aqui no time. E já o Ashley Conte, ele quer ver a gente jogando essa semana. Então, assim, vamos ver o que acontece, né, queridos? A bagaça aqui é louca mesmo doida. A gente vai entrar aqui na partida, vamos ver quanto tempo o treinador vai dispensar para a Hunter, para que ele possa jogar. E entre as muitas cagadas que eu fiz, eu tenho que arrumar aqui com relação ao cronômetro... Ao cronômetro, não, ao visual do jogo para poder narrar um pouco melhor para você. Estava sentindo um pouco de falta disso também. Valendo! Estamos entrando na nossa partida, a nossa primeira meta é impressionar o nosso chefe com uma nota de 7. A gente tem que fazer um gol, eu acho que eu vi ali, eu não sei. Mas tenho noção de que estamos entrando com... Mano, vamos tentar o melhor desempenho possível. Eu queria realmente pegar uma nota 8, alguma coisa assim, para a gente começar a valorizar o nosso passe antes de acontecer o nosso inevitável futuro nessa série. A bola está começando lá pela lateral, o tiro de falta cobrada. O Romeu recebeu, era isso que eu queria colocar nomezinho em cima também. Beleza, a gente ataca ali. Estamos ganhando de 3x0, né, não é como se fosse uma partida muito difícil. Deixa eu botar uma pressão aqui, por quê? Porque não adianta nada a gente deixar os caras... Ah, sério, amigo? Carrinho ali, campeão. É, foi juvenil, foi juvenil para cacete. Tudo bem, um cartãozinho amarelo. Está tranquilo. Para aí, 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 eu não sei falar o desempenho, mas enfim, tomou um cartãozinho aí, joga muito. Bola vai vir para a área, estamos aqui na área para ajudar a defesa. E a bola veio na azeite, a gente não conseguiu ganhar essa dividida, mas saiu. Retiro de meta para a equipe do Westland, que carrega essa partida por 3x0, senhores. Não temos muitas dificuldades aqui oficialmente, né. Também não temos muito tempo para jogar, mano. Até agora a bola ainda não veio nem perto da gente, nossos jogadores estão como ali morrendo. A galera está muito morta, a gente vai ter que puxar essa jogada, né, mano? Isso é real. Pior que o meu time não está conseguindo fazer nada. Olha que desespero, como eu queria estar marcando, como eu queria estar controlando o time todo. A bola enfiada, batida cruzada. Entrar no jogo e levar um gol realmente não vai ser algo muito legal para a carreira de Alex Hunter. Então estamos aqui com um pouquinho de trabalho de fazer... A bola não chega em mim, a bola não chega. Vou ter que começar a botar uma pressão aqui porque... Ih, fui seco. Fui seco, fui mais seco do que qualquer coisa. Vamos nessa. Mais uma boa chance aí, vindo de contra-ataque do Southampton. Seguramos a bola, a bola vai sair pela lateral, não tem muito o que possamos fazer. Pressão do Southampton desde que Alex Hunter entrou em campo. Uma partida que deveria ser fácil, uma partida que deveríamos brilhar. Não está rolando, né, Jovem? Está difícil, está complicado. Desolou a nossa bola, o nosso goleiro. Bola é rematida, a fonte segura, tenta tocar em cima. Fegnoli, eu já pedi a bola aqui, vou tentar trabalhar essa bola um pouquinho melhor. Ai, que passe merda, Patoff, Hunter. Hunter, meu Deus do céu. Vou botar uma pressão aqui, recuperei, recuperei a bola, recuperei a bola. A chance é boa, a chance é boa. Cortei, tentei o passe, errei. Considerou uma ótima jogada porque a roubada de bola foi nossa, mas ainda assim dava para fazer muito mais. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá, vamos trabalhar essa bola fácil aqui, ó. Trabalho aqui. Não, idiota! Pediu muito antes. Calma, devolve, devolve, devolve aqui. Beleza, vamos achar um pouquinho mais de espaço, não está bacana. Então, esse passe aqui, vamos achar o nosso espaço. Aqui, aqui, ó, enfiou. Enfiou de bola para Hunter, tentou abrir espaço para bater, conseguiu debrar, bola sobrou, tu rejeitou. Hunter pegou a bola ali e bateu para o gol. Filha da puta! Finalmente! Finalmente, jovens. Teve que ser uma partida horrorosa, uma partida já ganha. Uma jogada que, minha nossa senhora, que vacila, beleza. Alex Hunter faz um gol pela Santa Madrugada. Está difícil de sair esse, hein, queridos? Esse estava daqueles que não saiam nem a pau. Nosso time está todo avançado. Eu vou mandar a bola na área. Vamos ver o que acontece. Desce! O Leirão Foster saiu, olha a batida do Fui Ate. Mandou mal, mandou mal. É 4x0 para a equipe do West Ham. A torcida gritou o meu nome quando eu fiz o gol. Pois é. Bola tocada no meio de campo. Rich, classe. Opa, fui seco de novo. Estou indo muito seco, muito, muito, muito seco. Inclusive, eu perdi o tempo aqui e cometi uma falta, mas o juiz deu uma vantagem. Mesmo assim, perdemos pouco, né? Toque de bola para o Walker. Fui travado ali no jogo de corpo. Eu estou abrindo espaço de novo. A jogada é boa. Pedi a bola enfiada. Recebi. Devolvi o passe. Devolvi mal esse passe. Tentei ganhar um passe ali no meio da área. Não valeu muito a pena. Bola com o Hunter novamente. Estou abrindo pela lateral. Toquei a bola fácil aqui. Recebi de volta. Queria aprender os gibris desse jogo que eu ainda não aprendi. Tentei o passe e passei. Muito mal essa bola. Não se precipite. Foi o alerta que eu recebi do meu manager. Do professor. Tá bom, né? É a vida. É, realmente eu estou tocando muito mal a bola. Muito mal. Vem o Trudvich. Segurou a bola. Jogou em cima. Obiang rebateu a bola. Um mongo. Sou idiota com a bola. Bola pela lateral com o Ridge. Tocou embaixo. Eu tomei outro dib. Fui seco de novo. Só porque eu fiz o gol eu estou como. Estou tranquilão. Estou mal para cacete. Norte de vídeo. Segurou. Tocou para Piran. E fim de jogo. Fizemos o nosso gol. Da valer a nossa nota foi boa. Eu não sei se eu fiz as metas do treinador. Acho que era importante eu agradar ele um pouco mais, né? Vai que existe alguma chance. Você mostrou muito oportunidade para marcar de perto. E eu preciso melhorar o meu tempo de bola nas divididas. Eu preciso mesmo. O meu bônus viria se eu fizesse uma assistência. Aí não deu, né? Aí não rolou. Enfim, 4x0 para o Weston. Que garante uma colocação um pouco melhor agora no campeonato. Agora os fãs vão estar ali falando. Ai, o Hunter joga muito bem. Vamos ver. Então ganhamos aí nenhum bônus. Mas ganhamos um bônus de gol marcado, né? Isso entra para a nossa grana. E valorizamos o nosso passe de mercado em 50 mil libras. Isso é ótimo. Batemos agora 66 mil seguidores no nosso Twitter. Temos três pontos de habilidade sobrando. Mas a gente vai guardar para evoluir eles no momento certo. Nas habilidades certas. Vamos para o nosso quartinho no subúrbio. Bater bola na parede. Até a próxima partida, jovens. Temos a tuitada dos puxa-sacos, obviamente, né? Go Alex Hunter, 17 anos. Ajudou o Weston a conquistar a vitória de hoje. O IA Sider mandou. Paula Faikoyal mandou. Entrou para garantir uma vitória por 4x0 contra o Southampton, de fato. E a nossa terceira colocação, apenas um ponto atrás de Spurs e Arsenal, que liberam o campeonato. Vamos para a próxima... Opa, vamos. Colou alguma coisa. Deixe a abrir. Ei. Vá, mano. Oh, você. Gass. Tem algo que está errado com o seu telefone, mano? Eu estava te chamando. Sim, estou ocupado, mano. Não, é. Ok, mano. Tome um santo, cara. Ante, olha, eu quero que você conhecamos você muito alto aqui. Tchau. Eu me sinto que está indo bem, como eu estou realmente sentindo a equipe. Mas nós achamos que você já foi na hora de ir embora. O que? O que? Isso é um erro. Vamos ter que nós um erro. Não, não, não. Isso é um erro, Sr. Butler. Então, recebemos algumas propostas de transferência. Entre elas temos Aston Villa, Newcastle e Norwich City. Temos aí a ideia de que a meta do clube... Ah, o maior time que é o Newcastle, né? Qual meta subir de divisão? Todos são da segunda divisão. Que bom, né? Que bom. Que bom. Olha, o Newcastle é um time que tem um pouco mais de tradição. Não, o Aston Villa tem um pouco mais de tradição, pelo jeito, né? Mas o Newcastle, oficialmente, é o que está oferecendo o melhor Samar. Agora, o Norwich City é um time que eu poderia trazer ele do fundo da merda, né? Bom, o salário continua o mesmo. Realmente, o Newcastle é o que paga o melhor bônus. É o que tem maior visibilidade. Eu vou optar pelo Newcastle. Na moral, Eu vou jogar pra caralho. Esses caras vão se arrepender de ter me emprestado, maluco. O pítico puto do Guedes não estava me respondendo. Ele já sabia, esse corno. Pior que eu acho que talvez eu tenha uma má notícia, queridos. Olha, o rapaz está treinando. Ele está tremendo, tremendo. Ou você pode estar comendo. Obrigado. Esses pequenos casamentos ainda estão se mantendo, né? Eu me movi com esses. O que foi? Três? Ou quatro? Sim. O que foi? O que nunca me construiu o jogo. Não, não. A vida não sempre dá o que você quer, sabe? Eles me deixaram, meu pai. Sim, eles me deixaram, meu pai. David Beckham foi para o Preston. Foi o que fazia ele. Vamos. Vovô Hunter, olha. O senhor é foda, vovô Hunter. Obrigado por jogar a avaliação de A Jornada. Para continuar vivenciando a Premier League, compre agora a versão completa do Viva e viva a sua história. Se ainda houver tempo restante de avaliação, curta o restante do jogo. Acabou? Então, gente, é o seguinte. Teremos um break, como vocês podem perceber aí, de a jornada. A jornada não pode continuar. Não dá para continuar mesmo, né? Se eu clicar em continuar, vamos ver o que acontece. Mas acho que, pessoalmente, não dá para continuar a jornada. Tadjo terminando por aqui. O que vocês mais querem ver no FIFA? Deixem aí no campo dos comentários. Pode ser que ainda a gente encontre alguma coisa. Se não me engano, o jogo lança amanhã, né? Se eu clicar e avançar, provavelmente vai acontecer a mesma coisa, né? A mesma coisa. O jogo lança amanhã. Se não me engano, amanhã de noite. Então, é possível. Caso lance, a gente faça uma livezinha e volte com essa bagaça. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aventura em A Jornada. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso início em FIFA. Eu gostei muito de trazer esse conteúdo. Então, eu espero realmente que possa trazer muito mais. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho nos seus bombons. Até a próxima. E valeu. E valeu.